tá indo bem naquela primeira hora que eu tinha começou a falhar e caiu na conexão de mundo fechou o jogo do nada daí fudeu que nem voltei tava perdendo já tinha morrido e já era tô só não há tocado um filme hoje ó 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 Obrigado. 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 Não morreu. Ah! Quase. os meidão borado É isso aí. Obrigado. Obrigado. Eu fui o Mineirão, eu fui na hora. Não, velho, eu fui morrendo de mim. Boa, 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 boa. Boa. Lá em cima, lá em cima, a direita tá louco. A direita que... Eu peço pra eles não relato mais. Vai quebrer. Se sentir força vai quebrar. Ixi, vem de novo? A chave aqui. Eu se sente por esse relato mais, não vai quebrar. Só chove aqui? Só chove aqui? Só chove aqui? Mas tô forte, meu irmão? Tinha aquela bombada que ela dá de mão. Nossa, aquela arma de dois, eu nem vi. Eu tiro de mão, pegou no cara. Ah! Ah, está uma bombada. eu não vi que tava naquela bola nossa, eu não vi que tava naquela bola eu devia ter que fazer alguma coisa nossa, eu não vi aquela porra girando eu tinha saído fora eu vim aqui nossa, eu tava do meu lado, eu não vi isso ainda me ajudando aqui pra poder escapar vou pegar sozinho pra poder me ajudar tá do meu lado vira aí vira aí Obrigado. 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 Eu nem entrei ontem, tá chegando, tá fazendo lugar. Alô, Alô, alguém? Alô, demora mais, né? A dor é a melhor ferramenta para lidar com aqueles que são corruptos. Ai? Um aliado foi alto e está sendo atacado. Alô? Alguém vem agora? Alô, alô, alô. Derrota. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Tá certo? Alô, alô. Alô, alô. 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 Ah é do lado do meu telefone agora Sempre em busca da perfeição Realmente mudei Tentando aqui ainda Nem que o som tava errado Tropei o telefone também O telefone estragou Diz que nem joguei ontem Só um vídeo do Dudu não é que eu ligo Um Dudu não é que eu ligo Um Dudu não é que eu ligo Um Dudu não é que eu ligo Tô trazendo o microfone mais pra cá então E agora melhorou 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 Vai clicar ele ficar na minha esquerda Você tava bem na minha frente Eu tenho que trazer ele pra frente do mundo E agora E agora Alô Alô agora tá bom Olha tá bem na minha frente E agora E aí E aí E aí E aí E aí o jogo é meio barulhento que é bem barulhento E aí E aí E aí E aí E aí o sapato também barulho E aí E aí a época ele tem muito barulho do jogo né barulho do apatinho mas é um pouco som do jogo sempre diminuindo um pouco o barulheiro e sentando a o 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 É isso mesmo. 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 É isso mesmo.